Eu só quero estar preparada. Quando o bebê chorar, como é que eu sei que tipo de choro é que é? Olha, não te preocupes. Olha, vai seguir os teus instintos. E se eu não tiver instintos? Vai correr tudo bem. E olha, se não correr, ele depois faz terapia. Sim! Porque a culpa é sempre da mãe. O que é que foi? Eu adoro os meus filhos. Eu tenho tanta sorte. É tão bom, é tão lindo. Sim, senhora, mas cansa. Quando a minha mãe descobriu que eu estava grávida, fez-me uma fita com vego do rosto de cabalho. Parte o meu coração quando não consigo ir ver um espetáculo à escola, ou não consigo ir buscar a coisa à miúda, às aulas de trombone. Às vezes fico na dúvida se fiz as escolhas certas. Faltam três semanas. Se eu não inscrevo agora numa boa escola, ele já não entra. Tu não vais ter o bebê agora, pois não?